Boa noite Que bom que a noite chegou, o descanso vem Então vamos agradecer a Deus por mais um dia Obrigado Senhor, pelo teu eterno amor por todos nós Tenha uma boa noite, um bom descanso e um lindo amanhecer Que seu sono seja revigorante e tranquilo Que a paz e a tranquilidade seja seu cobertor Descanse no Senhor, Ele cuida de você Aquece o coração e descanse em harmonia Tem muitas bênçãos chegando para a gente ao amanhecer Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite